Estamos direto aqui em Boborema Eu e nosso companheiro Jura Com o destino para a venda 3 barras Caminho de 3 barras Minói aqui socando a porva Cansado já Rodemos 500km lá dentro do Boborema Perdido Atrás do mercado Estava do lado do mercado, estava praticamente dentro do mercado Só damos 10 km na puta do mercado, bandido E vai para lá e vai para cá E não aparecia se está de mercado, bandido Dentro do mercado Está louco E agora até que enfim Partiu a ponte escondida Como chama a ponte lá? Pinguela 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 fica lá no meio do mato Estamos lá atrás dela né E eu juro que Firme e forte na bala Firme e forte O carrinho passou para comer Para nós fazer comer poeira Poeira faz bem para a saúde e vitamina Vitamina para os pulmões Vitamina até de terra E nós já fomos lá ver a nossa bike Que nós ia comprar Mais tarde já E tarde vim buscar né Mais uma aquisição Mais uma aquisição Para coleção Concessionária de bike Como que vai ser a loja nossa? Está apanhando? Bike Jura Bike Jura Jura Bike No nome da loja Concessionária de bikes Mais uma adquirimenta A graça de Deus né Bora colocar o trem para pedalar É Amanhã nós já vamos ver se a bicha funciona mesmo né Você anda mesmo É uma orja Uma orja Chique no urto Parece uma pena de gavião Agora ninguém segura Fernando Agora vou subir tem coqueira agora Agora dá para socar o aço mesmo para valer Agora tem que ser pelo menos 35 de metro Porque essa aqui que parece Está carregando saco de cimento já é 28 26 Aquela lá então nem se fala Eu juro vai ter que ficar com a picape atrás Porque Não vai dar conta de acompanhar Não é Jura? É Nem tanto mas menos 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 Prendo domingo na parte da manhã Contando umas dessas É para acabar o piqui de Goiás mesmo É isso daí Vamos que vamos né Bora para lá